O Mara do Guarujá quer saber se a pessoa que tem periodontite, você pode colocar o implante fixo? Pode. Pode? Uma das maiores utilidades dos implantes é justamente para esse caso que eu vou mostrar agora. Essa pessoa tinha uma periodontite avançada, os dentes estavam com toda mobilidade, grau 3 que a gente chama, estavam segurados até por um aparelhinho metálico dentro e nós eliminamos todos os dentes e no mesmo ato já colocamos 6 implantes em cima e 6 implantes embaixo. Aí é a colocação dos implantes. Esses são os implantes? Os implantes depois da cirurgia. E aí depois coloca-se a peça parafusada sobre os implantes, recuperando todo o sorriso dos dentes. Essas são as pecinhas? Essas são as pecinhas antes de ser colocadas na boca e agora vão ser colocadas na boca. E temos esse resultado. Ninguém percebe. E você tem facilidade para comer, você não tem mais aquele negócio solto na boca, não sente mais dor de dente. E autoestima e tudo, né? Lógico, fora isso. Mostra para a gente, Júlio, a primeira foto, faz favor. E a última, o pessoal em casa poder ter bem uma noção da grande diferença. Olha o que era o dente dessa pessoa. Era uma mulher, né? Era uma mulher. Olha só que absurdo. Era desse jeito. Dá para ver, parece a raiz do dente na... Tudo, a raiz da retração de gengiva, a destruição da gengiva, os dentes todos moram. Ela não conseguia comer mais, não cansada de fazer tratamento de gengiva. Então, com isso a gente põe. E com a facilidade embaixo dos implantes, a gente tem condições de fazer de carga imediata. Isso quer dizer, você coloca os implantes e no mesmo dia ou no outro dia já coloca os dentes em cima. Olha que perfeito, maravilhoso. Maravilhoso, muito legal. A Vera Lúcia de São Caetano diz que faz mais ou menos uns 20 anos que ela não tem os dentes de baixo. Ela quer saber se pode colocar prótese. Pode colocar prótese. Agora, a indicação maior seria a colocação dos implantes. Os implantes são ainda mais indicados. São mais indicados. Mesmo quando a pessoa não tem mais raiz? Então, o implante substitui a raiz. Substitui a raiz. Não precisa ter nada para... Nada. Você precisa ter osso para colocar os implantes. Então, isso é feito em exame radiográfico, que é nos dado a altura exata de cada implante a ser colocado. E aí, é só colocar e acabou. Não tem problema. A gente tem mais algumas fotos? Mais um caso de pessoa que usava dentadura há muitos anos e ela queria ficar livre da dentadura, né? Porque é uma mulher bonita, uma mulher que... Então, colocamos seis implantes e com seis implantes apenas conseguimos colocar dentes em toda a arcada superior. Com só seis implantes? Três de cada lado. Tá vendo que tem os furinhos? Aham. Aquela peça encaixada nos implantes, tudo por precisão. Sim. Aí, depois, são parafusadas, encaixadas e aí tem o resultado final. A higienização de uma pessoa que tem implante é diferente da última? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmos cuidados que tem com a outra. Só que ela não vai ter mais dor de dente. Mas não tem que ficar tirando com uma dentadura? Não, não, não tem, não. A cada um ano o dentista pode tirar os parafusinhos, tira, faz uma limpeza mais apurada, um polimento ou alguma mudança estética que ela queira fazer e consegue esse resultado final. Olha o resultado, que lindo que ficou. É outra pessoa, né? Uma autoestima vai lá na... E o que tem de gente que acaba até, muitas vezes, ficando com problemas físicos, né? Psicológicos. Porque a cada inferior vai para frente, vai com aquele queixo na frente. E a parte psicológica também, né? A pessoa sempre tem medo de beijar, de, sabe? De sorrir, né? E a dentadura, ela tapa o pálato. Então, ela tapa quase 70% das papilas gustativas. Então, é justamente isso. Olha, você pode continuar ligando para a gente para tirar suas dúvidas. 252-6290 e 252-6841. Doutor, o Sandro vai continuar aqui. Temos outros casos para te mostrar o antes e o depois. E não tenha vergonha, não. Pode ligar. Se não quiser deixar o momento, você deixar. O importante é que você fique com a sua dúvida aí. Resolve. Você fique sabendo direitinho como fazer os tratamentos. E você sabe que o nosso espaço é justamente para isso.